MÚSICA Eu tô da força até o seu jorrar Seu jovem, ninguém se usa, agora me tá longe Eu vou ter uma opção, tá cheia de rancor Pode pôr fechado, 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 fechado Pra onde todo mundo se vai, tá cheia de rancor Eu quero arrasar o sol, o arrasar o pescoço Eu tô da força até o seu jorrar Eu tô da força até o seu jorrar Eu tô da força até o seu jorrar Eu quero arrasar o seu jorre Eu tô da força até o seu jorrar Seu jovem, ninguém se cava Agora me tá longe Eu tô da força até o seu jorrar 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.